O que é isso? Eu não lhe darei DJ Marcos é ali O barulho do palito O barulho do palito Aê! Esse é o DJ Filmeira! Naquele pique que não te pega Vai descendo sua safada Naquele pique que não te pega Vai descendo sua safada Da dança de xerrecada 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 Naquele pique que não te pega Vai descendo sua safada Na gripe filha de trecho Vai dizer só, tá, tá, tá Não sou a de terra caga 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 DJ Marcos é ali O barulho do palito O barulho do palito Aê! Esse é o DJ Filmeira! E aí E aí E aí E aí E aí Naquele pique na tiberga Vai dizer não sou a safada Naquele pique que o dia te pega Vai dizer não sou a safada Dando sorra de xerrecada Sorra de xerrecada Dando sorra de xerrecada E aí E aí E aí Eu sou a de xerrecada Não sou a de terra caga Não sou a de terra caga Não sou a de terra caga Você já pique na tiberga Vai dizer não sou a safada Na gripe filha de fer Vai dizer não tá safada Dando sorra de xerrecada Só demais Dando sorra de xerrecada Agora Dando sorra de xerrecada Тri joinha Todo degustado Amém.